Bom, meus amigos, boa noite. Este vídeo vai sem música. Eu postei este texto que eu vou ler para vocês e foi muito pouco visto. O meu objetivo de fazer os vídeos para vocês, amigos, é para nos ajudarmos. Para que a nossa vida seja mais leve, seja mais otimista. Para que a gente invista mais, que a gente consiga trazer a energia pura de dentro de nós, para o nosso pensamento, para que as coisas possam acontecer. Então, quero dizer a vocês que aqui só tem amor, só tem carinho por vocês. Jamais estou aqui para me mostrar. Não, de maneira alguma. Eu estou aqui para dar alguma coisa de mim para vocês. Este é o meu objetivo. Então, eu fiz este texto e eu vou passá-los para vocês pela primeira vez gravado e a última vez. Chama-se o engano do mundo. Se enganam as pessoas, o povo em massa, quando procura religião para encontrar Deus. Deus é apenas um símbolo que devemos usar para a nossa energia interior. Quando dizemos, vamos deixar tudo nas mãos de Deus, não é em Deus que devemos deixar, mas dentro de nós mesmos. E segundo nossa consciência divina, resolvemos o conflito pelo qual estamos passando. Entendam, é a nossa energia que decide nosso caminho. Nossa mente é poderosa, mas também sensível. Tanto recebe o bem, como recebe o mal. Portanto, devemos nos policiar a cada palavra dita, pensada, desejada. Temos um poder todo poderoso dentro de nós, mas precisamos, com urgência, saber usar esse poder a nosso favor. Seria muito fácil deixar tudo nas mãos de Deus. Na verdade, quem diz isso, nem sabe o que está dizendo. E deixa sua vida à revelia. Nós somos responsáveis, sim, pela nossa vida. Tudo o que fazemos é o que pensamos, vem para nós, seja de um jeito ou de outro. Existem três partes importantes. Que adquirimos. Uma vez, uma, 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 uma gente, vem através da sociedade. A sociedade em que vivemos. A outra, do que recebemos por herança. Essa que temos que modificar o jeito. E por fim, uma pequena parcela, que se chama destino. Desculpa de quem diz, ah, é o destino. Ele quis assim. Tudo pode ser modificado a nosso favor. Em primeiro, limpem a alma de rancores, de mágoas, de ressentimentos. Frases históricas que não levam a nada, como por exemplo, ah, homem é tudo igual. Ah, ninguém é rico sem roubar, herdar ou achar. E por aí vai. Tudo isso bloqueia a passagem de energias poderosas e coloca a nossa vida sempre para baixo. Vamos nos rever, amigos. Vamos manter nosso estado de frequência elevado com frases positivas. Alegria. Sou testemunha de quanto mais sucumbimos, mais difícil é sair do fundo do poço. Se esgotam as nossas forças e bloqueamos o que realmente desejamos. Mentalize seus desejos. Ai, visualize a vida que você quer. Todos. Todos somos iguais. E se existe alguma diferença, se existem diferenças é porque existem diferenças na mente de cada um. Bem, eu já falei o bastante por hoje, continuarei a passar a vocês métodos para que sigam, para que saiam vencedores. Basta acreditar de todo o coração. Gente, isso é sério. Esse é o único caminho que nos leva ao sucesso e à vitória na vida. E sucesso não é só sucesso de artista, não. É sucesso de saúde. Sucesso de amigos. Sucesso no trabalho. Sucesso em tudo. Por favor, amigos. Por favor. Ouçam. Pratiquem. E eu estou aqui para ajudar. A qualquer momento. Namastê. Fiquem com Deus. Amém.